E aí rapazes da que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar de mais um jogo do grande mestre Renner Kinizia, My City, o Enright. Lançado no Brasil pela TV, mais uma vez do designer do mestre Renner Kinizia, está categorizado como um jogo de família e as mecânicas são papel e caneta, rolagem de dados, cidadania, missão, campanha, cobertura de grade e solo. Qual é a pegada do My City, o Enright? Ele é um jogo de rola e escreve, você vai rolar os dadinhos e vai escrever. Mas é como se você estivesse construindo uma cidade a partir do nada. Você só tem um rio, a regra é clara, tem que começar a construir a partir do rio que você tem. A maioria das civilizações começaram a partir da biarola de um rio e vai evoluindo ali, seguindo as regras dos rolamentos de dados. E, conforme o jogo avança, novos cenários vão aparecendo, colocando novas regras e novos desafios no jogo. Eu vou falar pra vocês no bloco 2 daqui a pouquinho. Mas antes disso, deixa eu falar o seguinte pra vocês aqui. Você tem duas maneiras de apoiar a nossa criação de conteúdo. Uma pelo PicPay e a outra pelo LivePix. Se você for no PicPay, procura por Aftermath IBG. Escolhe qualquer um dos três planos que já está ajudando a gente absurdamente. Assim que receber a notificação, já te coloca no grupo do WhatsApp e você já vai estar participando dos sorteios de mensagem que a gente faz. No LivePix é a mesma coisa. Depositou, fez a doação igual os valores do PicPay, já está participando do sorteio e já vai pro grupo pra gente bater papo no WhatsApp em altas horas da madrugada. Em breve a gente vai voltar com o Instagram só pra membros, né? Só pra pessoas próximas pra gente colocar um conteúdo diferenciado lá. Então na descrição do vídeo tem um link pro PicPay e pro LivePix. Fortalece aí a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai poder comprar seu jogo com tranquilidade, a Márcia vai brilhar com todo o canhão do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo. Tacar naquele nipple feio, que ele vai ficar bonito. Tua foto no Instagram vai ficar muito mais maneira. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, parte o bloco 2. Cada jogador vai receber uma folha de acordo com o cenário. Esse aqui é o capítulo 1, o novo mundo, cenário 1. Mas olha o bloco, meus queridos, ó. Vários cenários, várias formas de jogar. Beleza? Um jogador qualquer, tá? Pode revezar, ou pode ser o mesmo. Vai enrolar os três dados todo turno. Primeira coisa que você tem que fazer é juntar... Tá vendo esse cinzinho aqui? Juntar esse cinzinho, porque esses dados azuis vão dizer qual é a forma que você vai ter que desenhar na folha. E aqui o tipo de construção, que eu acho que eles chamam de prédio público, esse xzinho aqui. Então, você vê que eu tenho que marcar um quadrado com xzinho, que é o tipo de prédio. Qual é a regra máxima? Obviamente, você tem que desenhar aí dentro. Não pode ter parte nas florestas e nem aqui nessa rocha. Mas o inicial tem que ser um quadrado desse, né? Uma aresta dessa tem que estar adjacente ao rio. Então, eu vou fazer essa aqui, ó. Sacou? Coloquei ali o prédio adjacente ao rio. Eu posso, por exemplo, poderia ter construído esse prédio por cima dessas árvores que tem aqui ou das pedras que tem aqui. Beleza? O esquema é o seguinte. Nesse cenário, ele tem aqui embaixo as regras. Cada cenário vão ter as regras escritas aqui embaixo pra você poder entender. Então, por exemplo, a primeira coisa é não construir um edifício. O que significa? Sai o resultado dos dados. Eu não quero construir um edifício. Eu marco uma bolinha aqui, dizendo que eu não quero construir aquele edifício. Isso vai me dar menos um ponto no final do jogo. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Vamos rolar. Beleza, ó. Como saiu aqui, ó. O encaixe. O encaixe saiu desse jeito. É um Lzinho assim, ó. Um Lzaço ali, ó. Você encaixou ali. E a construção vai ser uma construção preenchida. E como é que eu tenho que fazer? Ela tem que ser com pelo menos uma aresta adjacente. A construção é existente. Beleza? E pode ser do outro lado do rio. A construção em si, sozinha, não pode atravessar o rio. Porém, eu posso começar uma outra construção aqui que conta como adjacente ao rio. Ao rio não, perdão. A outra construção. Então, fica ligado nisso. As outras construções têm que ser adjacente a algo já existente, né? A uma construção já existente. Então, eu vou desenhar essa aqui, ó. Então, aqui, ó. Desenhei essa aqui, ó. Ele pega uma pedra ali. Eu faço o meu L e boto o preenchido. Aí, rolei o dado de novo, ó. Saiu essa combinação. Um Lzinho menor, tá? E com o achurado, né? Com linhas diagonais. Eu vou colocar esse L aqui, ó. Dessa maneira aqui. Eu consigo encaixar. Então, eu vou rolando e o jogo segue. Qual é a parada? Além de você optar por não construir edifício e tomar ponto negativo no final, você pode escolher parar. O que significa? Você não participa mais da partida. Você para de ser obrigado a colocar, né? A construir coisas no mapa. Isso vai ser mais para o final do jogo, quando você tiver menos espaço, né? Para colocar. Mas o que vai definir o fim da rodada, né? O fim da partida é quando todo mundo passar e ninguém colocar mais nenhuma construção aqui. Nesse cenário, para cada árvore que ia ficar aparecendo, né? Que sobrar, você vai ganhar mais um ponto. E para cada rocha que aparecer, você vai tomar menos um ponto. E para cada espaço vazio que você não preencheu, você vai tomar menos um ponto também. Um outro resultado que temos dados é o compasso. O compasso, ele vai ativar uma regra especial do cenário que vai aparecer aqui embaixo. Isso só vai rolar lá para o cenário 4. No cenário 4, por exemplo, quando aparece um compasso desse, você precisa desenhar uma igreja num tabuleiro. Beleza? Então, aqui embaixo vai dizer qual é a regra especial para o compasso aparecer. E só lembrando, você não pode desenhar um edifício por cima do outro, né? Isso parece meio óbvio, mas vamos falar isso porque tem sempre uma malandria. Ah, não pode pegar um quadradinho em cima do outro? Não, não pode. Nada pode passar um por cima do outro e nem passar por cima do rio. O rio conta com uma adjacência, mas você não pode atravessá-lo. Aí não precisa nem falar, né? Depois que você desenhar o edifício, você não pode mudar ele, né? Está desenhado, está desenhado. Não pode mudar depois que você parte para o próximo. E só recapitulando. Se você passar, não construir, ponto negativo. Se você escolher terminar, você não toma ponto negativo pelo aquele edifício que você deixou de construir porque está terminando a sua rodada. Porém, você não joga mais e espera todos os outros jogadores terminarem e passarem sua vez para fazer a pontuação final. E lembrando mais uma vez, aqui embaixo da folha vai ter a pontuação especial para cada cenário, para ver quem venceu a partida no My City Hall & Right. Então é a minha dica para quem vai jogar o My City Hall & Right pela primeira vez. Na verdade, nem jogar assim, porque depende muito do resultado dos dados, do tipo de edificação que você for construir e das regras que estão ali embaixo. Você vai ter regra por aglomerado de construções iguais, quem está mais próximo do rio, enfim, um monte de coisa muda. Mas é mais de jogatina mesmo. Você que é o dono, junta os amigos ali, joga o primeiro cenário só para vocês aprenderem qual é e depois já vai embora. Parte direto. Eu joguei, estou jogando direto ainda. E o desafio mesmo, a chapa só foi esquentar lá para o cenário 4, quando tem que começar a fazer igreja. Então a minha dica é essa. Talvez você pule os primeiros ali, que são bem simplórios e tal, já cai no cenário 4 e vai. Se você quiser contar toda a historinha, o crescimento da sua cidade, da sua civilização, porque o jogo tem essa pegada, né? São vários cenários que é como se fosse evoluindo uma civilização. Você não mantém, né? Não é Legacy. Você não mantém uma folha para outra. Não tem disso. Mas você vai tendo essa evolução das regras para contar a história, que é o que me ganhou no jogo, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, que é uma coisa bem legal. E agora o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8.2. Gostei bastante do MyCity Home & Write. Não vou negar que quando eu vejo um rolo e escreve aí, eu já fico já com o pé atrás e falei, mais um rolo e escreve, mais um rolo e escreve. Todo mundo está lançando aí jogo de rolar e escrever, flip and write, tudo derivado de rabiscado. Não nego que fico com o pé atrás e, porra, caraca, mais um tal. Mas primeiro, é baseado num jogo que foi sucesso do Knyser. Então a gente já tem que dar aí um voto de confiança. É do Renner Knyser, mais um voto de confiança. Joguei e não vou negar para vocês, como eu não nego o lance de ficar com o pé atrás, que eu gostei muito do lance do dado e é o dado coletivo, é da galera. E a forma é diferenciada dependendo de como os dados, como sai o demarcadorzinho cinza, para dizer qual é a combinação do dado. Eu achei isso muito maneiro. Bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Sai ali a combinação do formato, sai o tipo de prédio, você chega e preenche. E isso nos primeiros cenários, já estava achando maneiro. Quando eu cheguei no quarto cenário, que veio o lance do compasso e eu tinha que conversar com os três igrejas, porra, explodiu a cabeça. Eu comecei a ver os outros cenários também e eu vi que o desafio ia crescente e bem desafiador, literalmente. Bem complicado de você conseguir encaixar. Para você ter uma ideia, a primeira partida que eu joguei no cenário 4, eu que já tinha várias malandragens, ou arquiteto, ou estudo da forma, os cacete, a quatro, passei perrengue. Perdi espaço, deixei espaço faltando, pedi para terminar para sair fora antes da grande maioria terminar, então fiquei vendo os outros pontuando. Já jogou o desafio lá para cima, cara. É um jogo que está na casa dos 130, 120, 130 reais. Uma rejogabilidade absurda. Ponto negativo. O que eu não curti? Não vem lápis. Não vem lapisinho para a galera poder fazer. E ele vai de 1 a 6 de cabeça. É verdade. É porque eu acho que os bloquinhos são 6 por fase, se eu não me engano. E cada fase, cada capítulo, você pode jogar 3 vezes. Então deve ser isso vezes 3, a quantidade de... vezes 6. 3 vezes 6, a quantidade de folhas. Mas enfim, falta lápis para jogar. Não veio lápis. Eu tinha que pegar a lapisinha. A gente estava num dia jogando, todo mundo teve que dividir o lápis, dividir a caneta. Porra, podia botar um lapisinho pequenininho ali, devia. Já caô e tal. Então acho que isso seria o único ponto negativo, uma coisa que eu não curti no jogo, que eu não achei maneiro, que eu acho que poderia ter vindo um lapisinho aí. No mais, ele é muito honesto, ele entrega uma experiência bem rápida, ele me lembrou muito a tripulação, que é aquele jogo de vasa cooperativo. Você não joga uma partida só, você vai jogando um monte, vai botando um monte de partida na mesa, vai embora, até ou completar tudo, ou parar no meio do caminho. Aqui também, a gente foi jogando, foi jogando, e vamos embora, dá outro bloco aí, dá outro bloco. Eu acho que se tivesse um lapisinho para cada um, a gente ia jogando mais. Sacou? Que essa porra de ficar trocando, passar lápis para o outro, vai meio que enchendo o saco. Então por isso que eu dei um ponto negativo. Mas enfim, jogo bacana, quem gosta de Ron Wright, Ron Wright, cai dentro. É um jogo barato, é um jogo rápido, você vai jogar várias partidas, vários cenários, um atrás do outro aí, e se divertir bastante. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui, não se esqueça, na descrição do vídeo, tem os links para você fortalecer a nossa criação de conteúdo, via Pipei, ou LivePix, grupo exclusivo no WhatsApp, para a gente bater papo, sorteios mensais, para quem apoia o canal, a gente vai estar lá sempre trocando, uma ideia, em breve no Instagram, vai ter os amigos próximos, só para quem é apoiador do canal, com conteúdo exclusivo. Então vamos na descrição do vídeo, fortalece, e lembrando, na descrição também tem um link, para você poder comprar esse jogo, e fortalecer a gente, beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva, joinha, compartilha para ajudar a divulgação, um beijão, um forte abraço, tamo junto, até mais.